Esse vídeo é um oferecimento de Rainbow Six Siege, multiplayer frenético no melhor estilo polícia e ladrão e ainda dublado em português. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um GG Responde, o quadro no meu canal no qual eu respondo as perguntas que a galera envia através do Facebook e Twitter usando a hashtag GG Responde. Confere aí então a primeira pergunta. Ela é do Luiz Arthur Silva Moura. Caro GG, primeiramente gostaria de te parabenizar pelo ótimo trabalho e por esse envolvimento com seus inscritos, valeu cara. Agora vamos a pergunta. Você acha que o novo console da Nintendo deveria vir com retrocompatibilidade com o Wii U para servir como atrativo para os consumidores e também para aproveitar melhor os grandes jogos lançados para o Wii U? Estou certo? Olha cara, você está mais que certo, você está certíssimo. Eu já disse isso e repito, a retrocompatibilidade é uma funcionalidade que tinha que ser pensada logo de cara quando se está pensando em um novo console. Assim os jogadores não perdem os games da geração anterior nem precisam ficar com um monte de videogame na estante. E o Nintendo Wii U, apesar de estar em terceiro lugar na guerra de consoles, tem um catálogo de jogos muito bom e muitos outros jogos bons que vão vir por aí também. E com certeza seria uma boa ideia a Nintendo aproveitar esse catálogo todo no Nintendo Nix através da retrocompatibilidade. Agora a pergunta é do William Bryan. Qual a sua opinião sobre remakes? Você gosta? Você é contra? Manda um salve. Salve aí. Olha cara, muito boa a sua pergunta porque tem muita gente que ainda se confunde com remake e remasterização. Remasterização é quando a produtora pega um jogo, melhora as texturas, efeitos de luz e tudo mais e relança o jogo. Já no remake, o jogo é todo refeito do zero. O caso mais clássico recente é do remake do Final Fantasy VII, né, que está sendo muito aguardado. E eu acho o remake uma coisa ótima, porque quando chega ao ponto do jogo merecer um remake, sinal que o jogo original é muito, mas muito bom a ponto de merecer um novo jogo baseado nele, né. Ah, e tem também o remake de Resident Evil 2 vindo por aí que promete muito também. Agora a pergunta é do Lucas Moscoso. GG, o que você espera de Cyberpunk 2077 da CD Projekt Red? Acha mesmo que será tão grandioso quanto The Witcher? Abraços. Cara, quando se fala em CD Projekt Red, dá pra esperar coisa boa, viu. Infelizmente, até o momento, eles não divulgaram praticamente informação nenhuma sobre o game. Só um trailer e a informação de que o game vai ser totalmente diferente de The Witcher, já que ele vai ter uma pegada futurística e tudo mais. Mas vamos aguardar que vem coisa boa por aí. Agora a pergunta é do Carlos Henrique. Guilherme Gamer, qual a sua opinião sobre games antes feitos pra todas as plataformas, agora adotarem a exclusividade, como Tomb Raider e Street Fighter V? Mesmo que temporário, não acho muito legal. Qual a sua opinião? Olha, particularmente eu acho isso muito chato. É terrível quando você acompanha uma franquia por anos em um console, e do nada a produtora vai e fecha a exclusividade com um outro videogame, e você fica lá chupando o dedo. No caso do Tomb Raider, nem é tão preocupante, porque é uma exclusividade temporária, já que ano que vem o jogo chega também ao Playstation 4. Mas com o Street Fighter V, ó, não tem conversa não. É só no Playstation 4 e PC e ponto. E a galera que jogou os outros games da franquia no Xbox 360? Complicado, né? Agora a pergunta do Luiz Antônio Grasman. Na sua opinião, por que existe rivalidade tão grande entre os que defendem a Sony e os da Microsoft? Se a cordialidade entre ambas as empresas, tretas à parte, cada um deveria ser feliz com a plataforma escolhida e respeitar a dos outros? Qual a sua opinião? Cara, briga de fanboy é uma coisa tão, mas tão ridícula. Até mesmo os grandes responsáveis pelas empresas de games, em várias ocasiões, publicamente tomam atitudes cordiais com a concorrência. Então por que nós, jogadores, vamos brigar e discutir pra ver qual console é melhor? Uma coisa é ter uma discussão saudável sobre pontos positivos e negativos de cada console, até pra ajudar outras pessoas a comprar, né? E outra, bem diferente, é quase partir pra agressão verbal, defendendo Sony, Microsoft ou Nintendo. Pelo amor de Deus, né? A próxima pergunta é do Gustavo Linnon. Você acha que o Hideo Kojima irá continuar o projeto Silent Hill juntamente com a Sony, porém com outro nome, seria bem legal ver um jogo de terror desenvolvido por ele? Não, cara, infelizmente não tem chance disso acontecer. A franquia Silent Hill, que por sinal eu sou fã demais de carteirinha, pertence a Konami, então não tem a menor possibilidade do Hideo Kojima fazer um Silent Hill em parceria com a Sony. Mas que seria bacana um jogo de terror criado pelo Hideo Kojima, isso seria, concordo com você. Próxima pergunta é do Anderson Costa. O que você acha que vai ser o futuro do Kinect, tendo em vista os pouquíssimos jogos lançados pro Xbox One com o uso obrigatório do Kinect? Puts, o futuro do Kinect não é nada promissor, viu? A princípio, o aparelho vinha obrigatoriamente com todas as unidades de Xbox One, você se lembra? Depois foi criado um bundle sem o Kinect, e aos poucos a gente vai vendo cada vez menos jogos sendo focados pro Kinect. Nem mesmo pra navegar na dashboard do Xbox One o Kinect serve mais. É uma daquelas tecnologias que até tinha potencial, mas que acabou não pegando. Agora a pergunta do Henrique Ferreira. O que você acha que vai ser da Naughty Dog sem Uncharted? Você acha que vão criar uma nova franquia, ou só se focar numa continuação pro The Last of Us? Cara, a Naughty Dog já provou que é uma ótima produtora, e por mais que me doa de verdade o coração saber que esse provavelmente vai ser o último Uncharted, com certeza vem coisa boa por aí, viu? Uma continuação pra The Last of Us com certeza seria ótimo, mas eu também não descarto a possibilidade de uma nova franquia, que com certeza seria tão épica quanto Uncharted e The Last of Us. Vamos aguardar. E a última pergunta é do Nathan Mendes. O que podemos esperar do novo Naruto que sai em fevereiro? Acha que o game está sensacional? Abraço, GG. Quantidade absurda de personagens, gráficos melhorados, jogabilidade aprimorada, e isso sem falar na dublagem em português, né? A única coisa que eu sinto falta é a de uma exploração mais livre, como era no primeiro Ninja Storm. Os jogos mais recentes não tem muito espaço pra exploração, não tem aquele mundo aberto e tudo mais, é uma pena. Mas ainda assim, o jogo vai ser épico demais. E antes de terminar o vídeo, eu quero dar uma dica da Ubisoft sobre o jogo Rainbow Six Siege. O game aposta num multiplayer viciante, com vários modos de jogo, muita customização e incentiva o jogador a criar estratégias em equipe mesmo, pra cumprir os seus objetivos. Além disso, o jogo tá localizado pro português, e tá disponível pra PC, Playstation 4 e Xbox One. Pra saber mais de Rainbow Six Siege, eu deixo um link na descrição. E esse foi o GG Responde de hoje. Curtiu o vídeo? Não esquece tão de, se possível, dar um like, compartilhar nas redes sociais, e claro, se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!